Em boa hora, a PCP trouxe e agendou este projeto de lei que permite, se não estivesse já esclarecido, ainda esclarecer mais a posição de cada um de nós nesta Casa. A direita, não. Por favor, isso de fortalecer e rebustecer o Serviço Nacional de Saúde, isso é que não, porque é tirar a oportunidade do negócio ao privado. Já o PS, o que vem aqui hoje defendendo a sua posição e a proposta que tem, é de querer fazer passar a ideia de que os profissionais de saúde são todos mercenários e não são, Sra. Deputada. Sra. Deputada Berta Nunes e Sra. Deputado Ricardo Lima, quero lhes dizer que a proposta do PCP considera outras questões e outras variáveis que são fundamentais e decisivas, como a valorização das carreiras, como as questões relacionadas com a habitação, como aquilo que tem a ver com a contagem de ponto e a progressão das carreiras. E, Sra. Deputada, eu vou lhe dizer, façamos um exercício. Vamos colocar em cima da mesa e ver qual é a opção que a Sra. Deputada e o Sra. Deputado escolhem e que eu escolho. A proposta do PS em que valoriza, majorem 60% o salário base durante 3 anos. Esta é a proposta do PS. Mais nada. 60% de majoração do salário base. A proposta do PCP é majoração de 50% do salário base, mais majoração de 25% para a contagem de progressão na carreira, mais majoração dos pontos também para a progressão na carreira, mais 700 euros para custos com a habitação, seja aquisição própria ou de renda. Ora, qual era a proposta que a Sra. Deputada tivesse de escolher, escolhia? A do PS ou a do PCP? Eu acho que os profissionais de saúde não têm dúvidas de escolheriam a do PCP, porque são estas propostas que eles apresentam. Por isso o PCP traz aqui a esta Casa as propostas que valorizam os profissionais de saúde. Mas quero lhe dizer uma coisa, Sra. Deputada, é que a responsabilidade é toda do PS. O PS é que não cumpre aquilo que promete. Fala, diz que está sensível, diz que está preocupado, mas depois, quando deveria corresponder àquilo que são as exigências que os profissionais de saúde colocam, não, não está para aí virado. O que é que impede o PS, que tem uma maioria absoluta, de cumprir aquilo que são as exigências colocadas pelos profissionais de saúde, nomeadamente pelas organizações sindicais? O que é que impede o PS de fazer com que o Serviço Nacional de Saúde tenha o investimento necessário em recursos humanos, em equipamentos essenciais para fixar os profissionais de saúde? Sabe o que é que impede, Sra. Deputada e Sra. Deputado? Sabe o que é que impede? É o interesse dos grandes grupos económicos da doença. E é isso que põe à frente os interesses dos grandes grupos económicos da doença, da população e dos profissionais de saúde, e com o nome que não pode contar.